Oi turma, tudo bem? Boa tarde. Eu tô aqui refletindo em uma das terapeutas que eu já fiz, né? Já fiz terapia com várias pessoas. E o que acontece? Eu sempre tiro o meu momento, que a rubita na escola, que é o meu momento de autocuidado, pra pensar naquilo. Porque cuidar da gente é fundamental no mundo de hoje. As pessoas estão... Vou contar uma história pra vocês que eu ouvi, eu achei muito interessante. Eu acho que vocês deveriam saber também, porque nesse momento, hoje é o dia de eu tomar um banho caprichado, que a minha mãe me dizia que tinha o banho de sábado, mas no meu dia não é sábado. É o dia que alguns seguidores já estão acostumados, desde quando eu tinha salão de beleza a ver. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que tem no meu banheiro. Faz tempo que eu tô bebendo isso, porque nunca mais eu quis fazer. Vocês vão me entender, e quem já me segue há muito tempo, se lembra que quando eu tava no meu salão de beleza, eu tinha meu salão de beleza, vamos dizer, 20 anos da minha vida. E são pessoas que me acompanham há muito tempo. Então, quando eu digo pra vocês, gente, invista em você, isso é fundamental, total. Se você pode, paga uma terapia. Se você não pode, entra num grupo, entra numa comunidade, que pessoas falam a mesma língua com você. Porque, infelizmente, as outras pessoas que você tem ao seu redor, os amigos, eles não vão te apoiar. Eles vão esperar pra você cair, e eles dizem, te avisei. Entendeu? Então, eu fui investir em mim. Eu paguei sessão, comunidade, curso, eu paguei jornada. Eu fiz um monte de investimento em mim, no setor empresarial, digital e emocional. Terapia mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre uma história que eu vi, achei muito interessante, né? Faz total sentido. E o ratinho, ele ficou pensando assim, no meio de tantos ratos, porque logo eu, um monte de rato, essa cobra veio logo picar a mim, né? E faz total sentido isso. E o ratinho, ele não deixou a cobra em paz. Ele já ia morrer mesmo. Então, ele ficou perturbando. Por que logo eu? Por que você veio picar a mim? E aí, né? Moral da história. A cobra nem deu bola pra ele. Entendeu a história? Muitas vezes, a gente deixa as travas e os traumas dos outros, travar o nosso crescimento, a nossa prosperidade, o nosso autodesenvolvimento. E vou te falar, eu não sou o Luan Santana, mas eu digo pra você, eu não sou um livro de autoconhecimento. Como diz o Luan Santana pra aquela castela, né? Ana Castela e fala lá na música. Mas te provo que todos os perrengues da vida que eu já passei, eu voltei mais forte. Eu cresci. Eu aprendi que perrengue vem pra me fortalecer. Então, toda vez que eu vou tomar um banho, eu tomo um banho caprichado, sabe? Eu vivi embonecada durante décadas no meu salão de beleza. Não me faz falta viver maquiada no meu salão de beleza. Sabe que eu vivia? Agora na minha vida, que eu fiz 40. Tanto faz, mas as redes sociais criaram filtros, porque pras pessoas as aparências são muito importantes. Se é que você me entendeu. E eu sei que aqui nessa plataforma, a maioria das pessoas que me seguem me conhece da época que eu tinha salão. Então, eu vou dizer pra vocês, gente, eu continuo fazendo o meu home cat sempre que eu consigo. Coloco na minha agenda o dia que eu vou querer passar maquiagem. Sabe? Porque a minha filha tem 6 anos e ela quer usar maquiagem todo dia. Eu não quero incentivar. Eu quero aproveitar que ela seja menina e criança. Porque ela tem o direito de ser criança. Eu não quero que ela vá pra escola e volte influenciada pelas coleguinhas. A ser perfeita, como nas redes sociais. E as coleguinhas delas falam coisas. Tanto que alguém falou pra ela que o fato de eu trabalhar nas redes sociais, eu colocava ela na escola e dormia o dia todo. Impossível. Vocês que me acompanham, sabe que é impossível eu dar conta do meu crochê. Eu faço o meu crochê, vamos dizer, tá aqui no meu banheiro, ó. Eu faço rápido demais. Ninguém entrega um kit como a dona Fátima, minha cliente mesmo. Ela compra 8 peças. Ninguém faz 8 joguinho americano. Suplá. Que o povo chama de suplá, mas é joguinho americano. Que você faz a sua mesa posta bem bonita. E agora, dezembro, todo mundo vai querer uma mesa de Natal. Né? Então, como é que eu vou passar o dia todo dormindo e vou entregar a mesa e comendo? Né, gente? Como é que eu vou passar o dia todo dormindo e trazer o meu iFood com tanta coisa? Vocês já entraram aí no meu link do iFood? Gente, é cada dica boa que você pode copiar e sair do sufoco. Fazer igual. A roda gira igual pra todo mundo. O sol levanta, passa o dia todo e se põe igual pra todo mundo. Então, se é uma coisa que eu vou dizer pra vocês, é que quem entra na minha comunidade e compra os meus produtos, só vai decolar, se senta e assiste. Se bota a mão na massa e faz. E pratica. Então, vocês vão me dar licença. Porque agora é hora, ó. É um cheiro. Ai, é tão gostoso isso. É hora de eu tomar o banho. De tirar o lodo da semana toda. A gordura da batata frita que caiu no meu cabelo. Ó, cabelo seroso. Vou hidratar o meu cabelo. E vou colocar a minha máscara de ouro. Essa daqui é da Aragorn. Ouro marroquino. Sempre usei. Se você correr aí nas minhas redes sociais, vocês vão ver há quanto tempo eu uso. E ainda tenho o contato da minha fornecedora. Tenho o contato da minha fornecedora, ó. Ó, Eliette. Eu sei que você tá aí me assistindo. E você fala pra mim. Todo mundo que me chama no bate-papo, ó. Eu amo. Eu amo quando vocês mandam um print. Vocês falam, Eu não gostei daquele vídeo que você falou assim. Eu não gostei daquele vídeo que você falou assado. Eu vou absorvendo o que é bom. A sugestão. E vou ignorando o que vocês não sabem. Porque muitas vezes as pessoas criticam a gente. Paralizam a gente, né? Vamos supor. Já aconteceu comigo. Eu não tive paciência. Ansiosa que sou. Não esperei o óleo ficar na temperatura certa. Taquei a batata. A batata não ficou chips. A batata ficou grude. E eu vou parar por causa disso? Jamais. Certo? Tem gente que trava. Alguém vem lá no chat e fala pra você assim. Ah, tá muito caro. Ih, tá horrível. E você para. Só que ninguém para de comer. E você na próxima faz melhor. Entendeu? Você entendeu? Eu e a minha mãe. A minha mãe teve uma vida que eu não tive. E eu vou ficar brigando com a minha mãe? Você tem que tirar a mágoa dos antepassados, da sua família. Se a sua família não foi, tá como você gostaria. E só lamento por isso. Mas esperar o milagre de Deus não vai fazer o seu autodesenvolvimento florar de repente. Nós temos que nos construir emocionalmente. E esse é o recado de hoje, tá? Um pouquinho, uma picadinha do home care pra vocês. E depois eu vou fazer o nosso café, tá? Prometo. Nos stories da outra plataforma. Porque eu tô pecando muito nesse negócio de plataforma. Tchauzinho. Vou tomar banho. Boa 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 experiência. E aí Obrigado.